Ela tem a força da gente que luta e trabalha e sabe o que quer Ela tem competência e garra, cara e coragem pro que der e vier Santa Catarina está do seu lado, senadora pelo nosso estado E Deli salva-te e força, dá-lhe Deli, França é feliz de novo Diga aqui, sempre trinta e Deli, sempre trinta e coração você quer Deli Sempre trinta e Deli, é força e coragem, dá-lhe Deli